Salve rapaziada, deixa o like, se inscreve, compartilha com um amigo seu, tá pegando o rank normal, no final do vídeo eu ensino vocês a baixar Trova, me ajuda a se inscrever e ativar todas as notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto e tamo junto é nóis Pega que tá stunplay, tá brabo, tem várias skins aí e as armas tá atualizado pegando o rank com o emote em trova é nóis Mano, já faz 7 dias que o meu gato não volta pra casa Eu era pequenininho tipo Plutão, Plutão Até você vir do nada e me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez É que eu era pequenininho tipo Plutão Você veio do nada, me deu a mão Depois me fez voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Rato eu fiz meu corre né, em silêncio é sério eu nem sequer postei story né, hoje eu boto qualquer joga que eu quiser no meu pé Deixo eles na bota só falando, abaixo do rastreador ninguém sabe onde eu tô, eu sigo no meu plano Outra vai, outra capsula do tempo panar Só relaxa, se quiser eu gato o palco em minha voz Cruz essa cidade pra te ver Baby, não é tarde pra gente se conhecer Me diz qual foi a última vez que tu se sentiu feliz Fazendo algo simples como levantar da cama A gente mudou tudo e tudo, agora tá bacana Me chama, só me fala que me ama Essa é a história de um garoto que não tinha prata e ouro Só tinha umas letras velhas na caixa Eu joguei pro mundo, fiz uma bomba, deixa eu zininho Então essa roupa minha vai se acabar Tão pequenininho tipo Plutão Até você vim do nada e segura minha mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vim do nada e segura minha mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Se abraça, se o mundo inteiro tá cruel, vaza Eu fiz o meu universo inteiro em casa Tão longe dessa gente snob E eu sei que eu sou feliz Por isso eu canto alto Quando eu tô contigo aqui, danço descalço Simples, mas a vida é assim Pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vim do nada e me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutãozinho Até você vim do nada e me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutãozinho Até você vim do nada e me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Plutãozinho Mano, depois de eu fazer essa música Eu refleti que Bemzinho Talvez meu gato possa tá dando móvel E eu leio em Plutão Plutãozinho Sei lá Mas ele volta, a gente sempre volta pra casa E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Pá, pua, 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 pua E aí 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 E aí